O Souza subiu, desviou, condição legal, sem goleiro, fica ainda mais fácil, no centroavante do Grêmio, começo de segundo tempo, você revendo o lance no Premier FC, gol do Barcos de cabeça, sai na frente o Grêmio contra a Portuguesa, Barcos é o pirata, na sua comemoração característica, um para o Grêmio.